Eu não sou de rir, olhos de viver, coragem eu vi Não me faz pra o amor, e só beijar, sem me apegar e crer Uma lua e um sol, a lua e um sol Com o fogo e o imprimido, filho ao meu redor, uma lua e um sol Eu não sou de rir, eu não vi, eu não sou de rir, eu não sou de rir Eu não sou de rir, você me faz pensar demais, intervou-se em mim Eu não sou de rir, eu não sou de rir, eu não sou de rir Eu não sou de rir, eu não sou de rir, eu não sou de rir, eu não sou de rir Eu não sou de rir, eu não sou de rir, eu não sou de rir, eu não sou de rir Eu não sou de rir, eu não sou de rir, eu não sou de rir, eu não sou de rir E eu ainda fico com você O que eu vou te amar Chega de hora Não quero Paris, nunca me serve em seu lugar Que maravilha que você fez para a gente Eu só quero você e nós vamos querer Ninguém jamais Isso é emoção Hoje eu sei que não Fugir de mim Isso eu vou te amar Isso eu não quero que eu aconteça Isso eu vou me matar O meu Então é que eu me sinto Pensar um pouco mais Então vamos viver Ou só ainda mais Eu só quero você e nós vamos ver E tem que amar Deixa Eu quero mais te amar E quer você pra sempre E com o meu Amor 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 Procurar esse amor E com essa linda Chega de me entregar aqui Não merece nem mais o meu sorriso Simbora Simbora Vai 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 Eu tenho Mas não tive O meu amor Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho E não sou mais De ninguém Não sou de ninguém Vou E quero também Ou só por isso não quero Corre no outro amor E só Beijar sem me pegar A nossa realidade Essa pode ser saudade Te quero de verdade Tudo de um dia em dia Vão dar de me chamar O que é que eu não preciso De ver Há de amor Sou seu amor É você que me amamos Sou seu amor Sou seu amor É você que eu amo Sou seu amor É você que eu amo Sou seu amor Sou seu amor Sou seu amor É você que eu amo Sou seu amor Quero você Quero você Quero você Quero você Quero você Quero você E você, o que importa é seu amor, porque te amo e não me ama, 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 não me ama. Como um animal sumido Você não tem marido Para isso E você vai barulhando Obrigado, Simão Que bom pra história Muito bom, Simão Você é demais Vou ficar aqui gostinho do show desse livro Agora tem outra participação Vamos lá, Fique aqui Quando eu te amo Sim, Simão Muito feliz de você Vem comigo Tá morrendo Minha mãe Oh, oh, oh Oh, oh, oh Fique aqui Porque eu te amo Quero ir E assim Vou sofrer Quando morrer Sem você Fica comigo Vamos lá, Fique aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu não sei que o amor não tava viva Tem que fazer o que eu vi e passei na cabeça É pra tudo é o dia, é esse dia a ser É só uma liga, é só uma liga, é só uma liga Vou passar que o valente e a honra que acabou Tem que fazer o que eu vi e passei na cabeça A pena que eu vou morrer com o meu corpo do peito Tem que fazer o que eu vi e passei na cabeça A pena que eu vou levar porque eu tô vendo Mesmo que você ligue o que eu vi e passei na cabeça É isso aí minha gente, bom dia pra vocês Voltando pra casa Show maravilhoso, obrigado João Pessoa, obrigado Paraíba Foi bom demais, viu? Tudo de bom pra vocês sempre, muito obrigado pelo carinho sempre Estamos juntos Hora de voltar pra casa, olha aí, amanheceu o dia O show acabou, era 5 horas da manhã, acho que mais de 5 da manhã Declaro, 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 beijo minha gente, bom dia